Na sequência de um livre, De Lange, Oceano tem a primeira e única situação do golo de que o Sporting desfrutou. Oceano surgiu ao primeiro poste, valeu ao Benfica a segurança de Brodome. O capitão do Sporting esteve em foco poucos minutos depois, mas pela negativa. Oceano atingiu por trás João Pinto e viu, naturalmente, o cartão amarelo. Tentou responder com alguma velocidade e criou o primeiro lance de perigo para Filipe Duild com este remate de Sanchez após uma boa abertura de Pringle. O Benfica tinha no meio campo três jogadores de contenção, deixava, foi pouco mais do que inofensivo. O Sporting pensou sempre em empatar, o contra-ataque quando saiu foi sempre de forma tímida. Gamarra resolveu sempre bem os poucos problemas que lhe foram criados. O momento do jogo surgiu aos 39 minutos. Oceano, pressionado por Pringle, atira a bola para fora e atinge o jogador sueco do Benfica. Martins dos Santos viu e mostrou o segundo amarelo e consequente vermelho ao capitão do Sporting. Mais uma vez, perfeitamente correta a decisão do árbitro da partida. O Sporting ficava com menos uma unidade e abdicava de lutar pela vitória, tendência que ficou ainda mais patente na segunda parte. Neste período, o Benfica começou melhor com João Pinto a criar um verdadeiro lance de gênio. Foi a única verdadeira ocasião de golo de todo o jogo. O guarda-redes, Filipe Duilt, ainda toca na bola, evitando o golo do Benfica. Otávio receia pela sua defesa e mete Nené, um terceiro central. Só que o brasileiro entrou em desacerto total na marcação a João Pinto. O Sporting passou por muitos calafrios. Beto ia sendo um autêntico pronto-socorro. Uma grande exibição do jovem Sportingista. Otávio muda as marcações. Mário Wilson, surpreendentemente, mantinha uma equipa com três trincos e quatro defesas, até aos 23 minutos da segunda parte. Na parte final do jogo, o Benfica tenta o remate de longe. Calado, uma das boas exibições do Benfica tem este pontapé potentíssimo, que não desfez esquecer que estava com o jogador a menos. Dada a forma como controlou a partida, Didi Alang, Adji, Pedro Martins, Pedro Barbosa fazia uma eficaz circulação de bola. Os benfiquistas, mal fisicamente, não a conseguiam anular. O tempo ia passando. Ao Benfica, restavam poucos minutos para tentar marcar um golo que lhe garantisse os três pontos diante do velho rival, que, recorde-se, estava com o jogador a menos. Só muito tarde, Mário Wilson alargou a frente de ataque com o Nuno Gomes, Leónidas e Taumont. Perto do fim, Pringle tem um último assomo, mas Filipe Duilde teve uma noite descansada. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Jogueira